Abertura 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 Nossa mano, Lady Dumitrescu Não é o nome dessa mulher? Não é essa porra? Lady Dumitrescu Abertura 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 Caralho, é terrível Olha a faquinha Caraca, o boneco entra cheio de movimento Na casa Olha Olhando assim Aí de repente a câmera faz assim Aí ele Aí Tira a faquinha Olha lá, olha lá, olha lá Onde o movimento? Ali, olha Cara, de repente vem a faquinha A câmera trava Psss 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 Eu vou jogar esse game na pc mesmo cara Em vez de jogar esse game na O que do diabo? O que do diabo? O que já sobreviveu o velho Barnabé e não sabe fazer essa porra aí. Engraçado que o botão da arma fica com o dedo fora certinho. Caralho, mesmo barril de 100. É... Porra, se esse jogo fosse em terceira pessoa né cara, e não fosse Resident Evil ia ser um jogo pica né cara. Se fosse igual Resident Evil 2 e 3 remake né, ia ser tipo uma atualização do Resident Evil 4, um jogo novo. Porra, nada... Dá pra entender cara. Não, é um jogo legal. É um jogo legal, mas... Quer dizer, a princípio é um jogo legal né. Mas vai ser um jogo cheio de poder cara. Vai ser um jogo cheio de poder. A mulher virando... Virando morcego... Vai ser escroto cara. Vai ser maneira escroto, tá ligado? Olha lá, o bicho com a força do nobre. Olha lá, o bicho com a força do nobre saibotia. Porra, nobre saibotia. Olha lá. Não é a força do nobre? Olha lá. Não é a força do nobre? Olha lá, nenhuma animação pra pegar as palavras. Tudo bem. Ouviu? setup qua? pior que eu eu percebo que no residente é difícil cara acertar os bonecos o resident evil 2 no remake no 3 edição acertar o boneco por que não botou essa faca? vai dar facada em alguém? nossa senhora defendeu a força do nobre o max deve ter ficado doido né cara o max deve ter ficado doido com essa facada que ele deu quase infartou agora ele infarta né eu queria muito que esse jogo fosse em terceira pessoa cara eu queria muito que esse jogo fosse em terceira pessoa cara é porque ele tem uma pegada que eu gosto tinha um jogo que eu achei muito maneiro do ps2 chamado routing ground e era bem nesse mesmo universo nesse mesmo universo isso ai e foi um jogo que merecia um remake né ou um jogo novo da série ela não te viu não cara ela não ta te vendo não cara ela não ta te vendo não cara caralho ta te vendo não igual o meu cachorro mano caralho a gente falava assim ig vamos tomar banho ta na hora de tomar banho ele ficava doidão a gente pegava a toalha dele ele ficava bolado ele começava a correr ai na nossa casa tinha uma mesinha de centro pequenininha ai ele entrava debaixo daquela mesa ali só que ele era grandão ai ele ficava com o maior bundão branco igual a bunda da mulher assim só que ele se escondia assim só dava pra tu ver o focinho dele preto e o maior bundão branco assim pra fora gigante balançando o rabo ou seja só o olho dele que tava tampado ta ligado e ele achava que tava escondidão igual o o Ethan aqui burro pra caralho olha lá a mulher não ta vendo ele não olha lá ta olhando pra ele porra a mulher a mulher Miranda a mulher Miranda eu pedi para informar-te que Ethan Winters já escapou a fã Heisenberg a mulher porque ele está no meu castelo e já está provado muito para as minhas filhas quando eu encontro ele não a mulher Miranda não a mulher Miranda sim, claro eu entendo a importância da cerimônia eu não vou deixar você eu 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 vou deixar você a merda com a cerimônia esse homem vai pagar por o que ele fez a mulher tem que se abaixar para passar na porta cara maneira escroto né maneira escroto maneira escroto maneira escroto se fosse um jogo que não é residente beleza não sei porque eles inventaram esse item até hoje eu não entendi que diabos é o item o routing ground era uma aberta do Resident Evil 4 que a Capcom preferiu lançar em jogo prova vamos ver o routing ground não 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 O jogo era maneiro, cara. Olha lá, igual os InResident. Física das tetas é nota 10, é a física da teta. É porque era um jogo meio de tarado. Aquele cara grandão, ele era tarado e queria pegar essa menina aí. A gente ficava fugindo dele. Olha o peito da mulher moleando e o peito faz assim. Parece que tá cheio d'água. Tchau, tchau.